oi galera tudo bem com vocês hoje eu tô aqui para falar sobre o revival de stephen king um livro que eu li ano passado e adorei eu tenho uma breve eu faço um breve resumo dele no meu blog sem spoilers é claro do a minha opinião e eu vou estar gravando um vídeo aqui eu tô sem o livro para mostrar pra vocês infelizmente é mas eu vou deixar aqui no comecinho do vídeo a foto que vocês já deve ter visto obviamente e vou falar um pouco deles tá ok é o revival é ele tem e-book tem em edição física é um livro com 376 páginas e muito delicioso de ler apesar do final bem e digamos assim o sombrio o livro fala sobre um relato impressionante da vida de jamie morton que conheceu o pastor charles ainda muito criança lá com seus cinco anos de idade logo no início do livro o jamie cita o pastor como um personagem aquele que a gente vai esbarrando em determinados momentos da vida ele chama de quinto personagem o jamie morton o jacob muda pra cidade onde eles moram ali na nova inglaterra para se tornar um pastor da igreja da comunidade da comunidade onde onde morto mora e ele é um jovem super inteligente jacob e casado com uma moça muito linda ele tem um filho pequeno e em pouco tempo o pastor e e a sua esposa vão conquistando o seu lugar lá na comunidade e com seu jeitinho diferente de ensinar a juventude conquista cada vez mais os fiéis da lá da congregação e eles vão indo os jovens que andavam meio afastados começam a voltar para a igreja o jacob ele é fascinado por eletricidade estuda nas horas vagas como um hobby e ele gosta muito de fazer coisinhas eletrônicas maquetes eletrônicas e graças a essa sua curiosidade em nome de deus o pastor começa a operar pequenos milagres um deles inclusive é o irmão do um do irmão do 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 norte né a vida é muito boa para o pastor para a família dele até que um grave acidente acontece abalando toda a comunidade e a fé de todo mundo principalmente do pastor é testada aí começa a pensar será que é destino será que é caso será que as pessoas nascem destinadas a passar por aquilo e o jame o menino o jame morton que é um menino ainda prefere acreditar que que é um acaso porque ele não para ele se recusa acreditar que pessoas boas possam ter um um fim ou possam passar por coisas horríveis na sua vida e ele não aceita o que aconteceu como destino e nesse momento o menino jame perde contato com o amigo dele com o pastor jacobis só voltando a vê-lo 30 anos depois por isso que ele fala que ele é o quinto elemento da vida dele porque ele conhece quando criança convive com ele só depois de 30 anos eles se reencontram aí o jacobis interfere na vida do jame ajudando de certa forma com os problemas que ele tinha e depois de estar melhor e estabilizado depois que o jame está bem melhor ele está bem jovem eles se despedem de novo aí passa-se mais alguns anos e os dois personagens se encontram novamente mas tudo está muito diferente o jacobis se torna uma espécie de curandeiro ele cria lá uma nova igreja e começa a curar as pessoas tudo em nome de deus e o jame morton não gosta muito daquilo confronta o pastor mas ele é obrigado a ajudar ele a concluir sua última experiência com a eletricidade porque o pastor ele está ajudando de certa forma uma pessoa muito importante na vida do jame a minha opinião sobre o livro eu esperava muito, muito, muito mais esse livro assim, é um livro muito bom eu li ele super rápido mas quando chegou no final do livro nos momentos finais do livro eu me decepcionei bastante mas eu já me devia acostumar com isso porque o King consegue fazer isso comigo nem por isso eu deixo de gostar dele já haviam anunciado em redes sociais que o Revival era um dos livros mais assustadores do Stephen King e o livro inteiro eu li e não tomei susto nenhum ele inspirou o livro nas obras de Lovecraft e no revivamento de Frank Westside e Mary Shelley mas isso é o que eu li nas redes sociais só que eu não achei isso não sinceramente até os capítulos finais do livro eu devorei ele eu achei que tinha muito mistério eu queria saber o que ia acontecer com aquelas personagens e a maneira como o mestre relata parece que você está vivendo ele te envolve é muito diferente, é inexplicável até o final do livro eu não achei ele um livro de terror Carrie a Estranha supera ele em todos os aspectos mas é um livro muito legal o final, que é o que eu não gostei é onde está o terror mesmo que eu fiquei muito angustiada e juro eu nunca na minha vida imaginaria aquilo como final e nem que pudesse ser aquilo ele está, dos livros que eu já li do King ele faz parte dos meus tops do meu top 5 e é isso agora eu quero falar pra vocês um pouco do mestre ele tem mais de 50 livros publicados bem mais no mundo inteiro os mais recentes incluem a trilogia da senhora Mercedes Mr. Mercedes Revival o Dr. Sono e uns livros de contos que eu não vou me recordar o nome agora eu ainda já estou lendo ainda não concluí o livro sobre a redoma dele que virou uma série de TV e outras a Mr. Mercedes vai virar o filme ou série eu não estou recordando agora em setembro eles vão estar lançando aqui no Brasil It que é um um filme baseado no livro dele novamente porque já tem um antigo que parece que vai ser mais fiel ao livro fora os livros que ele escreveu sobre como o que é ser escritor os livros de não ficção ganhou vários prêmios tem várias adaptações para o cinema para a televisão vários roteiros exclusivos de cinema exclusivo da TV em 2003 deixa eu só confirmar aqui em 2003 King recebeu a medalha de contribuição as letras americanas da National Book Fundations alguma coisa assim e ele foi nomeado em 2007 Grão Mestre dos Escritores de Mistérios dos Estados Unidos ele mora no Maine Bangor no Maine com a esposa que também é escritora Tabitha King e tem um filho maravilhoso Joy Hill que também é escritor é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo infelizmente eu estou sem um livro aqui para mostrar para vocês um grande beijo e até o próximo tchau tchau A CIDADE NO BRASIL